E olha, a Tati Zaki, a ex do Tomás Costa, que voltou e depois ficou ex de novo e voltou e foi com ex mais uma vez, fez um desabafo preocupante depois de terminar com ele de novo. Olha só. Eu sei que a dúvida causa raiva quando não respondida, quando as coisas ficam subentendidas e... Eu não gosto de... Tá ótimo, obrigado, viu, Belinda? Que Deus te abençoe e que você fique e seja feliz. Porque toda vez é um biscoito, essa menina é uma biscoiteira, ela quebrou o apartamento todo e estava sendo agredida, depois voltou para ele de novo, enfim. Amandinha, vamos falar da Mais Calçados? Bora falar da Mais Calçados e hoje eu tenho uma dica para a Tati Zaki, se preparar para o show do garoto...